Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu estou estreando esse Honda aqui da Rocket Bunny, Honda NSX 92, a configuração de tonagem dele está compartilhada para você. Se você quiser correr com a gente, só colar lá na Twitch, beleza? O link está na descrição. Se você é novo no canal, também olha na descrição, tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 aí para você, beleza? E olha só, a gente estava trocando uma ideia ontem de um assunto que é muito engraçado, é a questão do Jeep Willys, tá? Porque tem muitos jogadores me perguntando nesse último vídeo do evento sazonal aí que eu postei no canal, onde é que está o Jeep Willys que ninguém encontra no leilão, vai na loja e não tem. Gente, o pessoal está olhando o Jeep Willys pela marca Jeep, tá? Só que a marca dele é o Willys, beleza? E tipo assim, é sério mesmo, eu sei que muita gente vai ficar rindo aí, achando engraçado. Eu até confesso que eu tinha confundido, mas e se eu confundir lá no Forza Horizon 3? E tem muitos jogadores aí que estão perdidos e tem jogadores comprando o Jeep no leilão por 20 milhões. Porque tem gente procurando lá e não acha. E não é só os BR não, o pessoal da gringa também está com esse problema. Então, mano, vai na marca Willys, tá? Outra coisa, depois da última atualização que chegou esse update da Donut Media, tem muitos jogadores que comprou Forza pela Steam e não estão conseguindo abrir o jogo. Os desenvolvedores lançaram um novo update lá, acredito que o pessoal já deve ter visto isso. Atualizou novamente e agora você consegue abrir o jogo, tá? Infelizmente, como o Forza é para vários tipos de geração, sempre ocorre algum probleminha dependendo da plataforma que a pessoa está jogando. Por exemplo, o pessoal do Xbox One está dizendo que o jogo, a cada update no Xbox One Fat, está quase injogável. Tanto é que tem muitos jogadores aí que fez o possível e alguns foram até para o Xbox Series S. Inclusive, tem um dos nossos amigos, o Jason, que sempre ficava ali em décimo, sétimo. Ele comprou o Xbox Series S, mano, e ele deu um salto de desempenho por causa da questão do FPS, né? A fluidez do jogo fica melhor, porque eu fiquei sabendo que o Forza Horizon 5 no Xbox One, ele tem umas travadas, ele não roda tão liso como a galera esperava. A cada update o jogo está menos otimizado. Eu acho que o Forza Horizon 5, eu vou confessar que eu acho que ele é pior do que o Forza Horizon 2 no Xbox 360, tá? O Horizon 5 no Xbox One, o pessoal está reclamando muito. Eu espero que eu tenha esclarecido aqui o problema do Jeep Willys, tá? Não vai comprar esse carro por 20 milhões no leilão. Outra coisa que um jogador me perguntou e eu achei interessante comentar aqui é sobre a configuração de tonagem dos freios. Porque eu não estou utilizando mais aquela trava no freio, que eu gostava muito. Ela ajuda demais. Para quem não sabe, tem aí no canal o vídeo de como jogar sem fio ABS utilizando uma trava no gatilho, que é uma coisa que tem até no controle Elite, né? que limita a pressão do freio, né? Para quem gosta de jogar sem o freio ABS, que dá vantagem, tá? Aí eu comecei a jogar sem essa trava. Aí eu errava bastante, eu fui praticando e hoje eu não utilizo mais essa trava no freio. E eu não fiz nenhum tipo de alteração na configuração de tonagem. Principalmente porque muitas das vezes a gente utiliza carros que nem esse aqui que não tem freio de corrida. O freio dele é original do carro e não tem como você mexer em nada. A única coisa que eu faço aqui é dosar mais a frenagem, né? Eu tenho o feedback do controle do Xbox que é excelente, né? Que o pessoal fala que é muito melhor do que no volante. Eu acredito que é. O controle te passa um feedback muito bom na hora da frenagem. E esse feedback, no decorrer da sua prática, você vai percebendo até onde você deve apertar o freio. Ou você pode apertar tudo de uma vez. Porque dá para você apertar o freio tudo de uma vez aqui sem utilizar o freio ABS. Mas o carro tem que estar em alta velocidade. E quanto menos velocidade ele vai tendo, menos pressão de freio você pode utilizar. Por exemplo, se você está em baixa velocidade, apenas um toquezinho no freio. Quase só encostar o dedo o carro já começa a parar. Em alta velocidade você pode apertar muito o freio e ir soltando gradualmente. É a mesma técnica que tem no Fórmula 1. Só que aqui o pessoal do Forza não pensou um detalhe, né? Você acha que uma pessoa vai deixar de colocar um motor, uma peça de motor que não sobe muito o nível do carro. E colocar uma peça de freio que melhora o desempenho nas treinagens, só que aumenta muito o nível do carro, né? No caso. Eu prefiro colocar uma peça de motor e não colocar um freio de alta performance. Os desenvolvedores não tinham pensado por esse lado. Eles deveriam ter colocado a opção da gente colocar o freio, só que não aumentar tanto o nível. E ontem chegou pra gente os kits da Rocket Band. Eu postei no canal um vídeo onde a gente ia ter uma média, né? Se alguns carros iam prestar ou não. O Honda NSX, como você viu, é um carro muito bom. Ele não tem aquele nível de desempenho que tem no Forza Horizon 4. Mas a gente colocou praticamente as mesmas peças do Forza Horizon 4. Ou seja, é um carro que eles copiaram, né? Estão reciclando mesmo e trazendo pra gente. Tanto é que eu nem precisei pegar como referência direito. Só fui colocando as peças ali e ficou na média que todo mundo tá utilizando, né? Pneu de corrida, motor V8, super compressor, AWD. Aquele básico mesmo, o carro já ficou bom. Depois eu vou trazer outros modelos, tá? A gente ainda está testando esses carros. Então, ontem mesmo eu fiquei uma hora pra testar esse carro. Depois a gente foi pro modo online. E no modo online nosso, a gente tá muito bom, tá muito competitivo. Tem muito jogador bom correndo com a gente. E assim, quando você não larga bem, não larga na frente ali, já era, mano. É uma porradaria danada. Porque não tem pra gente ainda o modo fantasma. Ontem até apareceu o COD, que sempre tá correndo com a gente. Outros jogadores aí perguntando, e aí, cadê o modo online? Em relação ao modo online, eu acho que a gente só vai ter isso aqui mesmo que a gente tem, que é o modo online normal. Ranqueada, eu perdi as esperanças de ranqueada. Eu sempre lembro, pessoal, que na época do Forza Horizon 4, a gente tinha um modo online que era um pouquinho melhor. A gente tinha aquele modo onde você poderia selecionar várias pistas que você quisesse. Por exemplo, você abriu um mapa com o seu comboio, selecionava várias pistas, 10 pistas, e você poderia correr naquela sequência que você queria. Você criava a sua sequência de corrida online. Olha o tanto que é top. Só que lá no Forza Horizon 4, só tinha aquele modo de corrida em equipe. Você não sabia o tempo que a galera virou. Pra você ter uma ideia dos tempos dos carros, do nível do pessoal. E não tinha modo fantasma também. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei pedindo todo mês, eu pedia pros desenvolvedores olharem isso aí, e eles nunca olharam. E a gente tá aí quase, se eu não me engano, dois anos de Forza Horizon 5. Eu acredito que eles não vão dar um upgrade grande nesse modo online. Eu acredito, porque até agora não trouxe. E se trazer ano que vem, ano que vem tem o novo Forza Motorsport, né? Então vai gerar um atrito aí, e talvez vai ser tarde demais pra muitos jogadores que estão esperando o Motorsport. E cara, ontem no finalzinho a gente tava comentando sobre essa tecnologia do Ray Tracing aí. E aí mano, teve alguma diferença? Porque eu vi alguns vídeos no YouTube aí, não foi da galera mais profissional. Eu não percebi diferença nenhuma. Parece que os caras estavam testando essa tecnologia exclusiva do PC, né? De Ray Tracing em tempo real. Só que tipo assim, eu não percebi diferença nenhuma mostrando de um lado e do outro lado. Eu prefiro manter o jogo normal, com a taxa de FPS alta, do que utilizar um Ray Tracing que não tem tanta diferença. Aqueles reflexos de luz que a gente já tem aqui no Xbox Series S, pra mim já é ótimo. É uma coisa que se tivesse no Forza Horizon 2, na tecnologia dessa, eu acho que o pessoal abandonaria o Forza Horizon 5. Porque eu tô curtindo muito, principalmente a campanha daquele jogo. Mas você aí que joga no PCzão aí, eu não tô utilizando a minha 3070 ainda. Deixe aí nos comentários se você percebeu alguma diferença, se compensa deixar esse modo Ray Tracing ativado aí. Eu sinceramente não percebi diferença nenhuma. Você pode pesquisar aí no YouTube depois. E já que a gente tá falando aí de update, né? A gente vai ter amanhã o evento sazonal que vai dar o único carro novo pra gente. O único carro 100% novo, que vai ser o Link CO03NO. É um modelo que é 100% de corrida. É tipo aquela KTM que a gente tem no jogo. Acho que é KTM GT4, esse carro mesmo. Aquele carro lá é de corrida e vai chegar esse outro que é de corrida. Só que a diferença é que esse é classe A e a KTM é classe alta. Então, esse carro tem grandes chances de ser um carro muito bom na classe S1. E por falar na classe S1, tá começando a aumentar o número de carros bons aí pra gente aproveitar. Não chegou no nível do Horizon 4, que a gente tem uma infinidade de carros competitivos. Mas a gente já tá começando a aumentar o número de carros, principalmente com a entrada da Rocket Bunny e os outros modelos que estão chegando. Agora a classe S2, ela foi praticamente esquecida. Todos os updates que chegam pra gente, não tá chegando carros da classe S2, porque os desenvolvedores deixam meio que de lado a questão do nível de aderência dos carros, que é muito importante na classe S2 e potência também. Eu sei que o pessoal vai pedir uma lista de top carros da classe S1, mas antes a gente tem que testar todos esses modelos da Rocket Bunny. Tem esse novo Link CO aí que tá chegando pra gente. Então vamos ver todos os carros que são bons pra gente fazer uma lista bem completa. Então fica ligado no canal aí se você é novo, já se inscreva, não esqueça de olhar as dicas que estão na descrição. Quem quiser correr com a gente é só colar lá na Twitch. Estou lá todos os dias a partir das 9 horas, 9 e meia. E quem quiser aí se livrar do energético, na descrição tem o link da Overclock, meu cupom de 10% de desconto, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.